Eu sei que muita gente fala sobre a importância de desenhar todo dia e criar algo todos os dias, por pior que seja. E sim, eu tentei fazer isso por um mês e deu muito certo até, por mais que o meu trabalho não seja tão bom. Mas o porquê é tão importante tentar desenhar algo todos os dias? Por que a constância em criar algo é tão necessário e por que é tão difícil? Pra tentar conversar um pouco sobre criar frequentemente, que no Revodox dessa semana a gente vai conversar mais sobre produção, constância e as questões que envolvem desenhar todo dia. Desenhar todo dia não é fácil, ainda mais quando é um estudo ou algo do tipo. Não porque você é um péssimo artista, mas sim porque ou você ainda não gosta dos resultados que tem, ou até mesmo não tem um hábito muito bem construído, e os vícios acabam falando mais forte do que a virtude de fazer alguma coisa e estudar certo. Porque como muito bem fala o artista digital Adam Duff, o mundo, principalmente agora, é feito pra te distrair. Seja com redes sociais, ou até mesmo com outras preocupações. Mas sempre montar uma hora que você estuda e tenta produzir algo já é um bom caminho pra começar a criar mais frequentemente e criar também as mudanças e hábitos que demoram e são complicadas pra caramba de se desenvolver. Ainda mais se a qualidade do seu trabalho não tá tão desenvolvida. Porque quando a gente começa a ver o quanto que o rosto que a gente desenhou tá ruim e que a perspectiva tá fora do ângulo, então também o desenhar certo em um ritmo realista precisa fazer parte dessa equação. Porque é bom você dar um tempo e levar em consideração a escolha de errar de uma forma inteligente. Não tem como desenhar até o nosso braço cair por 16 horas por dia sem descanso ou água. Você precisa ter a noção de que isso vai mais afetar o seu trabalho a longo prazo do que te ajudar a pensar bem em como melhorar o seu desenho. Porque a arte é um processo de pensar bem e fazer escolhas inteligentes. Isso serve muito pra construção de hábitos e o seu corpo vai funcionar de acordo com a forma que você cuida e treina ele. Cuidando com a rotina de sono, alimentação e constância de produção. Então não é só desenhar, é cuidar de todo um ritmo de vida paralelo levando ao estudo e o trabalho de desenho como um dos focos principais que as suas escolhas vão estar desenvolvidas ao redor. Tipo você vai cuidar do pulso e das mãos porque são instrumentos de trabalho, da mesma forma que vai cuidar da postura e de um sono regulado, pra poder acordar se sentindo mais disposto e descansado. Eu sei que a gente valoriza muito e acha muito da hora o varar a noite ou virar a noite sem dormir pra fazer um projeto de uma vez ou até terminar os freelas o mais rápido possível. Mas sério que essa é a melhor escolha? É sério que é muito melhor do que ter uma boa noite de sono? É virar a noite inteira trabalhando? Ficar cada vez mais cansado e fazer escolhas artísticas que a gente vai olhar no outro dia e vai precisar corrigir porque a gente fez errado e nem viu? Boas mudanças só podem surgir através de boas escolhas. E é isso que fica pesado pra gente, porque fazer boas escolhas também pode ser deixar de lado um ritmo de vida que a gente estava acostumado a ter e que se orgulhava de fazer isso. Com coisas do tipo, tô há três dias sem dormir ou ontem quando eu tava desenhando comi uma pizza incrível de madrugada. Eu mesmo já fiz isso. São coisas assim que custam aos poucos um preço muito caro, não só da energia do nosso corpo, mas também da saúde dele. Porque muitas outras coisas do cotidiano vão interferir no seu humor. E é bom dar uma atenção pra isso também. Porque se você quiser se manter desenhando todo dia, vai precisar entender quais são seus limites de tempo, cansaço e motivação. Conseguindo concentrar os seus esforços e capacidades em produzir algo que faça sentido dentro dos seus conhecimentos atuais. Por exemplo, se um dia foi uma arte finalizada, no outro dia pode ser só um estudo de cubo em perspectiva. A ideia não é só produzir por produzir, mas sim produzir com propósito. Então ter essa consciência pode ser o principal ponto onde você destaca no seu estudo, criando bons hábitos e tendo consciência de até onde você pode chegar com o que sabe agora, desenhando o máximo que pode, no melhor que consegue. Porque muitas das suas limitações vão ditar como que a gente pode abordar um problema. Mas a criatividade é justamente isso, contornar limitações de formas novas e inventivas. E claro que vai ser difícil pra caramba desenhar todo dia e criar uma arte incrível todo dia. Mas é fazendo todo dia que a gente melhora e consegue criar mais e melhor. Dando uma orientação mais concreta pro tempo e experiência que a gente tá criando com o nosso trabalho. E eu mesmo posso dizer aqui que o Revaldox foi uma grande experiência de produzir todo dia. Antes eu precisava de mais de uma semana pra fazer um vídeo. Tanto porque a edição demorava, quanto eu precisava pesquisar e estudar mais pra conversar com vocês sobre um assunto de uma forma correta. E se tem algo que eu aprendi nesses quase 100 episódios, é que o trabalho e o estudo são os únicos caminhos que vão te levar a um trabalho que seja de nível profissional. Não tem atalhos e muito menos técnicas milagrosas pra resolver uma anatomia que tá estranha ou algo que você ainda não sabe. Mas até que essa é a parte mais divertida? Mais divertida porque me permitiu conhecer e conversar com muita gente. Cometi algumas caneladas e principalmente entender que eu preciso ler muito mais em voz alta pra poder narrar e apresentar um vídeo com uma qualidade que eu tenho tanto carinho em criar. Mas eu não vou negar que isso é difícil. Porque a cada nova semana, a cada novo desafio de fazer um vídeo que seja cada vez melhor, me assusta. Porque nem sempre fica bom como eu quero e nem sempre o PC acompanha os meus projetos malucos de um vídeo de 1 hora e 45 minutos. Mas é isso também que é tão da hora de estudar arte e de trabalhar com tudo isso. Que é complicado, que demora, que às vezes eu fico com raiva por ver um tutorial e nem entender o que o cara tá fazendo com duas pinceladas, mas que depois eu consigo aplicar e criar uma arte interessante. É o que me mostra que eu tô progredindo e que tudo isso vale a pena. Porque arte é sobre conhecer uma nova forma de ver o maravilhoso mundo que existe ao nosso redor e entender que ele é a coisa mais incrível que existe. E que cada desenho é um universo novo que a gente cria e que com toda certeza dá vontade de viver essas histórias com os personagens que fazem parte do nosso trabalho. Porque cada novo desenho são novos espaços de como esse mundo pode deixar a gente mais admirado pelas possibilidades de criar que ainda existem dentro dele.